Pessoal, agora então são 13 horas e 5 minutos do dia 11 de setembro, vamos dar continuidade aqui em minhas videoaulas, vamos abrir então, o Apache está startado, eu vou testar então aqui o local host dele, vamos lá, vamos abrir aqui então o local host, opa, olha que tá lento, local, aí, vamos lá, tá ativo, beleza, vamos acessar o gerenciador dele, admin, beleza, entramos aqui, vamos lá então, usuários, banco de dados também está ativo, tudo funcionando, então pessoal, o que nós temos aqui, nós temos cadastro funcionando, código funcionando, alfabética, tá tudo funcionando, cadastro, beleza, a exclusão, agora vamos fazer de funcionar então, a parte de alteração, então vamos ver aqui, vamos abrir o nosso drone ever e vamos então fazer agora a parte de alteração, pessoal, na verdade, a parte de alteração é a mesma coisa que, praticamente a mesma coisa que o cadastro, então vai ter que abrir uma tela que nem esta daqui, porém, porém, ele vai gravar apenas o nome, a senha, nível de acesso, ou seja, bem o que tem aqui, só que não vai ser uma inserção, vai ser uma atualização, então vai mudar apenas o SQL, vou pegar aqui o trial, tenho ainda 23 dias, muito bem, então pessoal, ele vai ter que abrir uma janela igual a essa daqui, porém, já vai trazer aqui dentro os meus dados, por exemplo, se eu estiver, por exemplo, aqui, nesse Lise aqui, eu clicar aqui, ele vai ter que levar, então, no momento que eu ir lá, ele vai ter que abrir e trazer aqui, Lise, Liseane e o número 2 aqui, certo? então, é isso que a gente vai fazer, então pessoal, o que que nós vamos, como ele vai ser parecido com o cadastro de usuário, então vamos pegar este mesmo aqui, tá ok? e vamos salvar ele como, pra gente ter então um outro arquivo, vamos pegar aqui do tipo jcp, vamos salvar então com o nome de altera ou edita usuário, isso, edita usuário, edita usuário, deixa eu ver como é que é o nome que nós temos aqui, só pra mim ver bem, alterar, alterar, então vamos botar aqui altera, só pra ficar meio, altera usuário.jcp, muito bem, beleza, já tenho agora então o altera usuário.jcp, então no momento que eu, deixa eu ver o cadastro de usuário, o momento que eu estiver aqui no usuário, certo? e eu clicar então nesse botão aqui, ele vai ter que chamar então o, vamos clicar aqui dentro, o meu altera usuário, tá certo? vamos agora salvar este, então vamos jogar o usuário lá pro nosso servidor, e vamos jogar esse altera usuário lá pro nosso servidor, então agora vamos chamar ele de novo, tá? vejam que agora, agora, pra cada um está chamando o altera usuário, estão vendo pessoal, vejam que ele deixou o mesmo pra todos, porque a gente não fez uma diferenciação, que nem a gente fez para o, aqui, pra esse carinha aqui, esse aqui a gente está chamando tudo uma coisa só, certo? é o mesmo arquivo, esse aqui não, esse aqui já difere, certo? dependendo da situação, ele abre um, abre o outro, certo? quer dizer, ele abre um, mas passa por parâmetros, então esse aqui está chamando um só por enquanto, vamos testar aqui, vamos testar aqui, está chamando o nosso altera usuário, tá? veja aqui, chama altera usuário, se eu olhar aqui embaixo, vai ali altera usuário, vamos só alterar algumas coisinhas aqui, aqui, por exemplo, ao invés de cadastro aqui, altera usuários, alteração de usuários, tá ok? beleza, e aqui vamos mudar para, deixa eu ver, confirmar alteração, pronto, pronto, confirmar alteração, então, basicamente é isto, vamos levar para lá agora, se altera usuário, então vamos abrir aqui, chamamos aqui, alteração de usuários, confirmação, alteração, agora o que a gente vai ter que fazer, pessoal, então é testarmos, é trazermos, então esses campos para cá, e no momento que a gente clicar aqui em confirmação, ele vai ter que, então, simplesmente alterar, tá certo? porque veja bem, eu tenho aqui 4, se eu ir clicando aqui, eu vou botar aqui agora, vamos botar aqui, ó, informaticom, tá? eu vou agora confirmar a alteração, na verdade, ele está inserindo um novo, estão vendo aqui, ó, está inserindo o automático, aqui eu vejo que ele pulou para o 7, na verdade, ele aproveita os outros códigos 5 e 6 que eu tinha, então, ele é um número serial, então ele vai sempre na sequência, então, mesmo tendo aqui o 5 e o 6, eu exclui eles, mas ele mantém aquela sequência, então, agora o que acontece, pessoal, a gente vai ter que fazer com que, nesse caso, ao clicar no alterar, desse daqui, ele traga esses dados para cá, e aqui ele simplesmente faça a alteração, e não a inserção de um novo registro, então, isto a gente vai ver agora na próxima videoaula, um abraço, tchau! E aí E aí